No tag de volta aí, rapaziada, Felipão também está de volta. Exatamente, Felipão voltou ao Grêmio, porém, para 2025, rapaziada. Exatamente isso. Eu vou falar pra vocês agora sobre isso que surgiu hoje, essa bomba, que é a volta de Felipe Escolari e Felipão no comando do Grêmio. E, rapaziada, também quero dar um super, um super aviso pra vocês, que é da ntgimports.com.br. Vai lá e adquire tua camisa do Imortal Tricolor. Cara, sabe essa daqui, a Celeste? Ainda tem, tá? Ainda tem na ntgimports.com.br, de diversos tamanhos. Não é qualquer loja que tu encontra. E nessa qualidade ainda, pelo amor de Deus, né, cara? Então, vai lá e adquire a camisa do Grêmio. Lembrando que tem a promoção também. Se tu comprar três camisas, tu vai pagar apenas duas. É só tu adicionar três no carrinho de compras, ó. Colocou três camisas aí no seu carrinho de compras, tu vai colocar aí o cupom COMPRE2LEVE3 e tu vai fazer exatamente isso. Vai pagar duas camisas, duas, opa, e vai levar as três. Ó, as três camisas pelo preço de duas. Com frete grátis pra todo o Brasil. Vai lá no link do comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela. Ela tem diversas camisas, inclusive as novas, tricolor, e inclusive manga longa. Vai lá, então, e adquire tua camisa do Imortal, não perde tempo. Rapaziada, vamos lá, então, sem mais delongas. O JB Filho trouxe a informação hoje no debate raiz que Luiz Felipe Scolari, o Felipão, fechou o contrato com o Grêmio. Já está fechado para ser o coordenador técnico para a temporada de 2025. O ex-experiente treinador, que já foi multicampeão aqui no Grêmio, o treinador campeão mundial pelo Brasil, né, na Copa do Mundo, ele está de volta. Lembrando que ele já esteve na diretoria do Atlético Paranaense, comandou também o Atlético Mineiro, e, segundo o JB, ele está alinhado com a direção do Grêmio. Ele está alinhado para ser o coordenador técnico, que, inclusive, uma das responsabilidades dele vai ser de procurar um novo treinador para o Grêmio. Renato é certo que não fica, e o Felipão estará disposto a procurar, a contratar um novo treinador para o time do Grêmio. Ele terá grande influência para que faça aí a contratação de um novo treinador. Então, o Felipão contratará um novo treinador e estará de olho também, juntamente, no mercado, obviamente, contando com o time de análise e desempenho do Grêmio. Lembrando que o Felipão merece ser respeitado, em 2021 foi corrido daqui, e com ele o Grêmio não teria caído. O Felipão, que tem 10 títulos pelo Grêmio, 10 grandes títulos pelo Grêmio, lá nos anos 90. Vamos lá. Ele tem Copa do Brasil, tem Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores, Gauchões, não lembro quantas agora, mas são diversos títulos. Diversos títulos. Se eu não me engano, Gauchões foi 3, 3 ou 4 Gauchões, se eu não me engano. Então, sim, rapaziada. É Brasileirão, é Recopa, é, sabe? Copa do Brasil. O Felipão, ele respira título, ele é um cara vencedor. Não vai ser o técnico, vai ser o coordenador técnico. Ele vai ajudar muito, vai ajudar muito o nosso Grêmio. Vai ajudar demais o nosso Imortal. Então já deixa o seu comentário se vocês gostaram dessa escolha e quem vocês trariam para ser o técnico junto com o Felipão. Tamo junto. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Vai lá, ó. ntgimportes.com.br Link no comentário fixado também. Valeu! Fui! Fui!